Música Um bom remédio caseiro para tosse seca, é tomar um chá preparado com plantas medicinais que possuem propriedades calmantes, que diminuem a irritação na garganta, e antialérgicas, porque isto ajuda a acalmar a tosse naturalmente. Música Caso a tosse seca persista por mais de duas semanas, é aconselhada uma consulta médica, pois este sintoma pode estar relacionado a acraseado alguma alergia ou outra doença pulmonar, e o médico poderá solicitar mais exames, para descobrir a causa da tosse, e receitar outros tipos de medicamentos, como um anti-histamínico para combater a alergia, que consequentemente trata a alergia e alivia a tosse seca. Música Veja mais o que pode ser tosse seca, que não passa ponto. Uma outra opção, é tomar um remédio à base de codina, que se compra na farmácia, pois ele bloqueia o reflexo da tosse, mas não deve ser tomado se tiver tosse com catarro. Música Chá de H.O.R.T.E.L.A.D.O.A.R.T.E.M. Propriedade antissepítica, tranquilizante, suave e analgésica, principalmente a nível local, e das mancosas do aparelho digestivo. Música I.A.N.G.R.E.D.I.A.N.T.E.S. 1 colher de chá, de folhas secas ou frescas de hortelã, ponto e vírgula 1 xícara de água, ponto e vírgula 1 colher de chá de mel. Música Música Coelhar e beber a seguir, adoçado com mel. Veja o A.U.T.R.O.S. benefícios da hortelã, ponto 2. Chá de A.L.T.E.L.A.A.U.T.E.A. possui propriedade anti-inflamatória e sedativa, que pode ajudar a acalmar a tosse. Música I.A.N.G.R.E.D.I.A.N.T.E.S. 150 ml de água, ponto e vírgula 10 gramas de raízes de alteia, ponto modo de P.R.E.P.A.R.O. Colocar os ingredientes juntos num recipiente, e deixar descansar por 90 minutos. Música Mexer frequentemente depois cuirar. Tomar este chá morno várias vezes ao dia, enquanto os sintomas persistirem. Música B.E.J.A. Para que serve a planta alteia, ponto 3. Chá de amor P.R.F.E.I.T.O. Um outro bom remédio caseiro para a tosse seca, é tomar o chá de amor perfeito, porque esta planta medicinal, possui propriedade calmante que ajuda a acalmar a tosse, e ainda fortalece o sistema imune. Música I.A.N.G.R.E.D.I.A.N.T.E.S. 1 colher, sopa, de amor perfeito, ponto e vírgula 1 xícara de água fervente, ponto e vírgula modo de P.R.E.P.A.R.O. Adicionar, as folhas de amor perfeito à água fervente, e deixar repousar por 5 minutos. Música Trouxe no vídeo a seguir 2. Remédios caseiros para a T.O.S.S.E.664.000 V.I.S.U.A.L.I.Z.A.C. Cidilha o atio a S9. Música Música Música